Senhor General Paulo Cagamé, Presidente da República de Rwanda, tenho o prazer em recebê-lo nessa visita de amizade. Saudar também a comitiva que lhe acompanha. E também saudar os esforços que o Presidente Cagamé tem feito para a África e o apoio considerável que tem dado para a Guiné-Bissau. Então, eu também quero destacar os esforços que o Presidente Cagamé está fazendo na África e também o suporte muito bom que está dando para a Guiné-Bissau. E é para lembrar de que, quando a minha visita no ano passado à República de Rwanda, já tínhamos assinado um acordo. Então, só para lembrar que, quando eu fui visitar este país no ano passado, entre os dois ministros de negócios estrangeiros e hoje culminamos com esta assinatura que leva à supração de vício entre os dois países. E nós contamos muito com essa troca de experiência entre Rwanda e Guiné-Bissau. E penso que vamos continuar. Isso é um passo importante e marcante dessa visita a Guiné-Bissau do Presidente Rwandais, que é a primeira. Então, nós vamos continuar a dar uma relação muito importante entre esses dois países com essa visita que vocês fizeram para o país. E para terminar, eu gostaria de dizer, welcome. Welcome again. Então, para a mão, eu quero dar o plato ao Sr. Presidente para dizer algo. Obrigado, Sr. Presidente, por ter me recebido com a minha delegação. Também que eu consigo expressar o meu conhecimento, a honra de receber esta medalha de Amílica Cabral. Como um herói africano, para mim é um privilégio e também para o meu país. Também isso ajuda-nos a pensar no sentido de continuarmos nessa luta e progresso para melhorar e desenvolver o nosso continente. Earlier today, o Presidente e eu tiveram uma discussão muito produtiva. Rwanda e Guiné-Bissau estão trabalhando juntos para construir uma fundação sólida para a cooperação que beneficiará nossos cidadãos. Eu tive uma discussão produtiva com o Sr. Presidente para que a Guiné-Bissau e a Rwanda possam construir uma fundação sólida para o desenvolvimento dos dois países. Como o resto da África, o resorte mais importante que a Rwanda e a Guiné-Bissau possam é uma cooperação jovem. Para o resto da África, a Guiné-Bissau e a Rwanda é uma cooperação nova. O nosso objetivo é garantir uma estabilidade que nos permite criar um ambiente propício para que a nossa juventude possa usar os seus esforços ou as suas forças com vista a alcançar os seus objetivos e usarem as suas habilidades de melhor forma. Eu também queria aproveitar a oportunidade para apreciar o Sr. Presidente com o Sr. Presidente do exercício da CDO pelo esforço que tem feito para obter a estabilidade a nível regional. No momento muito difícil, que de facto devemos continuar a lutar por um assunto que nos interessa mais. Sr. Presidente, muito obrigado a trabalhar no sentido de reforçar o laço de amizade e cooperação entre a Rwanda e a Guiné-Bissau. Sr. Presidente, muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL